Opa, boa tarde pra você. Vamos chegando hoje quarta-feira, dia 8 de outubro e nós chegamos também ao vivo com os Donos da Bola pra você aqui na tela da TV Band Vale. Antônio Carmo, meu parceiro, tudo bem com você? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde Andressa, amigos dos Donos da Bola. Estamos aqui pra mais um dia de muita informação destacando as coisas importantes que acontecem no esporte da nossa região. Tá certo e a partir de agora você também pode participar ao vivo do nosso programa, mandando a sua opinião, a sua pergunta pro nosso facebook.com.br os donos da Bola Vale. Hoje nós vamos falar de vôlei do São José, mas também vamos falar de futsal, afinal de contas o melhor time da nossa região na primeira fase da Liga Paulista de Futsal, o Taubaté, viu a sua situação no torneio se complicar depois de perder na última rodada. Agora os comandados do técnico Bruno Zucchinale tem uma decisão pela frente amanhã contra o Guarulhos fora de casa. Veja aí. O Taubaté começou bem a segunda fase da Liga Paulista. Bateu o Guarulhos por 3 a 2, mas desperdiçou a chance de abrir 6 pontos rumo à classificação. No último sábado, mesmo jogando melhor, o time perdeu para o AABB fora de casa por 2 a 1. Uma derrota que os jogadores ainda tentam digerir. A gente fez uma bela partida, principalmente no segundo tempo. Tivemos várias oportunidades, pecamos um pouquinho na finalização, sabendo que é difícil jogar lá, a equipe deles marca muito bem, mas a gente saiu um pouco frustrado sim que fizemos uma bela partida. O grupo E ficou embolado. Os três clubes estão empatados com uma vitória cada. Somente os dois primeiros avançam para as quartas de final. Mas hoje o Taubaté estaria fora. Por isso, nos treinamentos, a ordem é não perder mais pontos. A chance de recuperação será nesta quinta-feira contra o Guarulhos fora de casa. Se vencer, o Taubaté ficará bem mais perto da classificação. Mas o time vai ter uma dificuldade a mais. Felipe e Jojo, Pichu e Samuca estão machucados e não poderão jogar. É difícil, mas dentro do grupo a gente está procurando encaixar novas peças, novos quartetos, ver ali quem se adapta melhor com quem, até porque Jojo e Samuel são da mesma posição. Então a gente tem que ter um cuidado aí nessa posição que é a defesa. Vitor é uma das opções para suprir os desfalques. Versátil, além de pivô, ele também joga de fixo e deve fazer a função de Jojo e Samuca. Eu sempre joguei em várias posições assim. Não tem muito problema, assim. É mais uma questão de adaptação. Mas o ano inteiro a gente vem jogando nas duas mesmo. Então vai ser tranquilo. Jogador que está acostumado a jogar em posições é assim igual o Vitor. Está tranquilo, né, Antônio Carrão? Mas a gente sabe que o Taubaté agora tem decisão difícil pela frente. Deixou para a última hora, a gente pode dizer assim. Agora tem que vencer, né? A verdadeira vai resolver em casa na última rodada com o ABB, né? Quer dizer, a derrota para o ABB, o pessoal do Taubaté está lamentando por ter sido 2x1 no jogo e tal. Mas a ABB, Andressa, é atual vice-campeã paulista, perdeu o título para o Corinthians no ano passado e foi campeã em 2012. Quer dizer, é um time que está chegando. Então não perdeu para qualquer um. O Duras tivesse perdido para um time que fosse lá de baixo da tabela, não. Perdeu para um time competitivo. O grupo está muito equilibrado. Os números mostraram isso. O Taubaté está em terceiro lugar apenas pelo sal de gols, né? Joga o número de gols marcados, joga a partida para resolver contra o Guarulhos, ganhando fora de casa. Praticamente já garante a classificação, porque até agora é o seguinte, todo mundo ganhou em casa. O Taubaté ganhou em casa do Guarulhos, o Guarulhos ganhou em casa da ABB, a ABB ganhou em casa do Taubaté, da DC Ford e de Taubaté. Então, se ganhar fora de casa, vai ficar numa situação muito boa. Como se classificam dois, um empate... No futsal você não entra para empatar, não tem jeito, né? O jogo é muito dinâmico. Muito difícil, né? Acontece. Em acontecendo, é um resultado que o Taubaté vai ser bom, aí ele resolve tudo em casa na última rodada contra a ABB. É lógico que a vitória é muito mais importante e fundamental com a vitória. Já podemos aí bater o martelo com a classificação do time do técnico Bruno Zucchinari. Independente dos esfalques, Jojo faz muita falta e tal. Tem um grupo bom, o Taubaté já mostrou isso, um elenco que é competitivo. Não é à toa que ficou em quarto lugar, ficou atrás na fase de classificação só dos três gigantes de São Paulo, Corinthians, Intele e Brasil, Quirin de Sorocaba, mostrou a sua competência e acho que vai se classificar. Aliás, o São José já está classificado. Sim. O Taubaté, o Ioca de Guará e o Jacarei tem boa chance de classificação. Legal, né? Ter todo mundo na outra fase. Muito ruim. Opa, coisa boa, né? Coisa boa. É bom se os quatro também passarem aí para a próxima fase. Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar de vôlei do São José. Vamos receber um jogador do São José Vôlei aqui para falar desse duelo contra o Taubaté nas semifinais do Campeonato Paulista. A gente volta já.